Olá, maçons, homossons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bones, editor do site Esquadro Compasso e DST Canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês em relação à prosperidade. Eu já conversei com vocês num vídeo anterior, se ao entrar na maçonaria você vai se tornar rico, se vai se tornar poderoso. E eu esclareci que não. Então, de repente, você pode pensar, mas o que agora você está me trazendo na pauta esse assunto de prosperidade? Porque ele é um assunto que não necessariamente vai te agregar um valor financeiro, mas a prosperidade vem através de muitos meios. E às vezes de meios indiretos e que nós muitas vezes não estamos preparados para entender quais são esses meios indiretos. Por quê? Porque prosperidade, gente, não é só a prosperidade material, não é só a prosperidade do dinheiro, do luxo, das coisas palpáveis. Existem outros aspectos da prosperidade que engrandecem também o ser humano e propriamente o maçom como uma pessoa que busca a luz, que busca o conhecimento e que busca lapidar a sua pedra bruta. Então, a prosperidade, antes de mais nada, ela tem que ser entendida num sentido amplo da palavra. Ela não pode ser restrita somente à questão financeira, à questão monetária. Por quê? Porque a questão financeira e a questão monetária, ela é, digamos assim, 10% da prosperidade que a maçonaria irá te proporcionar. Porque, como eu já falei para vocês, muitas vezes a maçonaria demanda investimento, ela demanda tempo, ela demanda recursos, ela demanda um planejamento financeiro para que você possa adentrar nela. Mas essa prosperidade que ela vai te trazer de forma indireta, ela é muito mais rica e é muito mais fácil de você assimilar e é de graça. Porque qual que é essa prosperidade que a maçonaria vai agregar na tua vida? É a prosperidade do conhecimento, da sabedoria, da busca da luz. Ora, porque nós maçons, enquanto entidade filantrópica, filosófica, progressista e evolucionista, nós procuramos fazer com que a pessoa faça o quê? Faça a lapidação da sua pedra bruta, que ela se torne um diamante no interior, que ela trabalhe o seu tempo interno. E o que é o tempo interno? A nossa igreja interior. Independente do teu credo, da tua religião, da tua raça, do teu viés político, você, adentrar na maçonaria, você estará lapidando, trabalhando você mesmo, esculpindo você para que você seja uma obra de arte na sociedade. Assim como o Michelangelo, assim como a Capela Sistina, ou muitíssimas outras obras que foram feitas por homens para os homens. Então, quando você adentra, quando você é iniciado nos mistérios, entre aspas, nos mistérios da maçonaria, o que você acaba adquirindo? Conhecimento. Por quê? Porque você é obrigado a estudar, a se aprimorar enquanto ser humano, a se aprimorar nos seus estudos para subir os degraus da maçonaria. Então, você vai acabar adquirindo de forma indireta conhecimento, sabedoria, você vai ser obrigado a ler, você vai ter que buscar nos alfarrábios, nos livros, esse conhecimento interior para que você possa construir e levar seus tempos às virtudes. Ora, com isso, você começa a se tornar também um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um pai de família melhor e um melhor indivíduo na sociedade. E conhecimento é uma coisa que a gente não perde. Você pode perder dinheiro, você pode perder bens, você pode perder tudo, mas o conhecimento ninguém pode até tirar. E a maçonaria, ela propicia dois tipos de conhecimento. O conhecimento intrínseco, o próprio, e o conhecimento extrínseco. Aquele conhecimento, o implícito e o explícito. Aquele conhecimento é que você acaba trabalhando ele no decorrer da sua jornada maçônica, no decorrer da sua carreira como maçom. Rapaz, é que maçonaria não é carreira, né? Então, é por isso que muitos maçons se destacam na sociedade, é por isso que muitos maçons conseguem, de forma indireta, a riqueza material. Porque conhecimento, quer queira queira, em qualquer tempo, ele propicia uma visão de mundo, uma visão crítica, uma visão de negócios muito maior do que aquela pessoa que não trabalha a sua pedra bruta, que não busca conhecimento. Porque conhecimento, o que é? É você agregar valor à sua vida. É você transformar aquela pessoa tosca, brusca, bruta, num diamante, numa jazida de sabedoria. E isso, ele vai se refletir o quê? Na tua vida pessoal. Porque uma vez que você tem o conhecimento, uma vez que você trabalha toda essa sua sabedoria de forma positiva, você vai o quê? Vai agregar não só para você, mas para a sociedade como um todo. E a maçonaria, ela incentiva que cada um busque de várias formas, através dos seus vários ritos, dos seus vários rituais, dos seus vários caminhos para buscar a luz, independente da tua raça, da tua crença, da tua ideologia política, do teu conhecimento, se você é doutor, ou se você só sabe realmente traçar as primeiras letras, mas por via do teu esforço, por via do teu conhecimento, ela vai conseguir que você agregue, além daquele diploma acadêmico, além daquela faculdade da vida que você tem, a faculdade da maçonaria, a faculdade que traz o quê? Traz para você uma série de conhecimentos, uma série de entendimentos filosóficos, entendimentos das lendas que são propagadas dentro dos ritos maçônicos, de uma filosofia própria nossa. Então, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas pô, eu não quero entrar para a maçonaria para ganhar conhecimento, para ser sábado, eu quero ser poderoso, para ser rico, mas de uma forma ou de outra, o conhecimento vai te transformar em uma pessoa poderosa, em uma pessoa rica. talvez não financeiramente, talvez demore, mas ela vai ter uma pessoa rica em sabedoria, uma pessoa poderosa no próprio saber, nas próprias virtudes do conhecimento, nas próprias virtudes das palavras, da leitura, da busca do teu eu interior. Então, são tesouros que você nunca irá perder, você nunca irá deixar de tê-los dentro de si. Essa é a principal prosperidade que a maçonaria consegue agregar para as pessoas, é a principal riqueza que uma pessoa serviciada na vida maçônica, ela vai conseguir para si própria, porque o dinheiro, ele vai como o vento, mas a maçonaria, o conhecimento da maçonaria, a riqueza que a maçonaria, a prosperidade que a maçonaria irá te proporcionar, ela vai ficar escrita na pedra, porque, não sei se você conhece, existe uma lenda árabe, né, que dois amigos caminhavam, e daí pararam numa espécie de um oásis, e nesse oásis, pelo cansaço, pela trajetória da viagem, os amigos acabaram brigando, e um deu um tapa na cara do outro. Daí, a pessoa que levou o tapa foi lá e escreveu na areia. Bom, após um determinado momento, após estarem descansados, né, essa pessoa que levou o tapa foi banhar-se no oásis, e estava se afogando. E quando ela estava se afogando, o amigo que deu o tapa nela, foi lá e salvou. Salvou ela, e daí, após esse salvamento, após ela estar bem, ela foi lá e escreveu na pedra. Ele perguntou, amigo, por que que, quando eu te dei um tapa na cara, você escreveu na areia, e quando eu te dei um tapa na... e quando eu te salvei tua vida, você escreveu na pedra? Porque, quando você me deu um tapa na cara, eu escrevi na areia para que o vento levasse essa atitude com o vento. E quando você me salvou, eu escrevi na pedra para que ficasse registrado na eternidade que meu amigo me salvou. Então, é mais ou menos, nessa parábola, a gente pode entender o conhecimento. Qualquer outra coisa, o vento pode levar. O vento da mudança, o vento das intempéries da humanidade, pode levar. Hoje, você, quem era, às vezes, um juiz na Síria, hoje está vendendo, muitas vezes, espetinho aqui no Brasil. Por quê? Porque, em virtude de decorrências políticas, decorrências econômicas, decorrências sociais, acabou perdendo tudo e teve que imigrar, teve que viajar para outros países, onde tem que recomeçar a vida. Então, é tudo muito volátil. Quem assistiu aquele filme do Gladiador vai perceber muito isso. Existem até vários vídeos motivacionais do Gladiador que mostram essas mudanças, essas volatilidades da vida. Mas o que é a única coisa que ele não perdeu? Ele perdeu o cargo, ele perdeu o título, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o conhecimento que ele tinha. O conhecimento, como é general, de estar em várias batalhas, o conhecimento das táticas que ele aprendeu no decorrer dessas batalhas. E isso propicionou o quê? Que ele sobrevivesse nos ambientes mais austeros possíveis, na escravidão. E ele o quê? Usou e capitalizou esse conhecimento para o próprio bem dele, para a própria sobrevivência. A mesma coisa é com nós maçons. Muitas vezes, hoje você está em uma situação, amanhã você está em outra, mas o conhecimento você nunca irá perder. A sabedoria, a luminosidade que você vai agregar durante a sua jornada maçônica, isso nunca ninguém irá te tirar. Você pode ser uma maçã, um adormecido, você pode ser uma pessoa que já deixou de frequentar a maçonaria por idade, ou por problemas de saúde, ou por problemas econômicos, mas você nunca vai deixar de ter ela na tua essência. Você nunca vai esquecer dos conhecimentos que você aprendeu numa loja, numa ritualística, e o que aquilo agregou para a tua vida, para a tua vida familiar, para o ensinamento para os teus filhos. Então, isso é a maçonaria. Essa é a grande prosperidade que nós poderemos te viabilizar, que nós poderemos te agregar em sua vida. É por isso que eu falo que o principal tesouro da maçonaria é a prosperidade pessoal, uma prosperidade impalpável, não é uma prosperidade física, é uma prosperidade impalpável, mas uma prosperidade espiritual, uma prosperidade filosófica, uma prosperidade de conhecimento evolucionista, progressista, o que quer que você goste de usar o termo. Então, isso tem que ficar muito claro para quem deseja entrar na maçonaria e para quem deseja traçar a trilha e a caminhada do progresso dentro da ordem. Então, muitas vezes as pessoas acabam se confundindo por curiosidade, por falsas crenças, como a dos iluminatis, por falsas propagandas por aí direcionadas, e isso acaba fazendo com que as pessoas acreditem que a maçonaria irá proporcionar algo que muitas vezes está longe da intenção da maçonaria de proporcionar. Então, se você já entra aqui, já quer fazer parte da ordem, por questão de poder, por questão de riqueza, por questão de luxo, afasta-te, que esse não é o lugar ideal para você. Esse é o lugar apenas para você criar outras formas de riqueza, adquirir outros conhecimentos que são impalpáveis, que muitas vezes não são físicos, são do espírito, são da alma, são do próprio ser humano, e irão servir para lapidar a sua pedra bruta, irão servir para agregar valor em você e para a sociedade. Dito isso, gente, eu acredito que deu para vocês assimilarem a mensagem, deu para vocês entenderem que prosperidade muitas vezes não é só os fatores econômicos, são muitos outros fatores que influenciam na vida da gente, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, comentar, para se inscreverem nesse canal e poderem, de alguma forma ou de outra, começarem a lapidar sua pedra bruta, poderem criar prosperidade na vida de vocês, porque essa prosperidade do conhecimento, com certeza, irá impactar na prosperidade financeira. Pode demorar um, dois, três anos, mas ela vai agregar valor de uma forma positiva para vocês. Um tripse fraternal abraço, do mestre Rosaldo, saúde e força da união, e me despeço nesse momento. Fui!